Como você conheceu o estúdio? Como você pegou o teu estúdio? Estava na casa da galera que pega. O desejo de botar piscina na língua já era bem, bem, bem antigo. Hoje acordei no Bel no meio de sábado, mas lembrei do nada, do nada mesmo. E vim botar. E do estúdio, o que tu achou? Estúdio estou frio, agora 10 anos aqui, recepção 100%. Par de higiene, tudo esterilizado. Nada a reclamar. Gosto do pessoal todo aqui, desde que entrei, na loja, fiz, fiz, ambientação. E questão de dor, que muitas pessoas vão perguntar, se doeu, se dói, como foi. Não dói. É suportável, é uma coisa tranquila. É, né? É muito rápido, muito rápido. E não tem dor mesmo, tudo. É. É só um... É um pontinho. É, pronto. É, tu vai ter que ficar um tempinho aí, sem beijar e tal, por causa de cicatrização, tu tá com uma ferida um pouco aberta na língua ainda. Então assim, uns 15 dias no mínimo, tá? Sem beijo de língua. Assim, a troca da joia. Troca de joia, tu pode fazer daqui a uns 3 meses, tá? A parte de cima, as bolinhas, tu pode trocar daqui a um mês. Mas assim, só toma cuidado só pra na hora que tu retirar a bolinha, tu não retirar a joia toda. É legal que tu tá vindo, que a gente troca mesmo pra ti, tá? Qualquer coisa que tu comer, bala, chiclete, ou em qualquer lugar que tu for, fumou, ou beber algum tipo de... Qualquer tipo de bebida, até refrigerante, alguma coisa, suco, alguma coisa... Tu vai ter que usar um antissético bucal. Um checho mais ou menos na média de 1 minuto. Isso durante 30 dias. Outra coisa, a joia que a gente aplicou em você, ela é um pouquinho grande. Realmente, por quê? Entre hoje e amanhã, sua língua vai inchar um pouco. Ela vai ficar inchada durante uns 3, 4 dias, por aí. Então pra tu falar, tu vai falar um pouco enrolado, tá? Daqui uns 2, 3 meses que já pode trocar a joia por uma joia um pouco menor. Evita tá comendo coisa tipo carne, essas coisas assim, dá uma evitada por enquanto. Toma mais suco, que nem tu falou, tu gosta de açaí, né? Pode tomar açaí, suco, água de coco, pode tomar pra dar uma hidratada. Tchau, tchau.